Música Governo Rousseau na Emba Transporte Público, ato facilita e marro de eficiência. Doutor Né, em marro de eficiência, barro, na velha acesso ao transporte público, Né, Ministério do Transporte e Comunicação, Miguel Manetelo, Rousseau na Emba Transporte Público, ato ia consciência, onde facilita e marro de eficiência, bele acesso ao transporte público. Governante Né, ato assunto Né, banjira, hamouto, cocefe, transito, segurança rodoviário nacional, juventude e desenvolvimento nacional, no associação de eficiência Timor-Leste, lança taca sticker para transporte público Sira, bele facilita fatimba e modificiência Sira, ato acesso ao transporte público odiado. E fatim, né, terminal Mercado Lama, e te lança fali, taca sticker baia microlete normata, né, para ato forranoimba e tenha passageiro Sira, roto, roto, inclui motorista Sira, ato bele facilita e tenha malu, em marro de eficiência Sira, que é uma Sira, né, vejo necessidade especial, banheira Sira, sa microlete carrega e tem que a consciência para ato for espaço para Sira, ou de Sira, bele, tur, e o microlete laranho, rodigno. Sefe transito, segurança rodoviário nacional russo, motorista Né, vejo utiliza transporte público, precisa tal atenção para em marro de eficiência Sira, bele acesso. Se faça trânsito na fatim, faça informação para a motorista Sira, ato bele respeita e tenha malu, de eficiência Sira, carrega Sira para transporte público Sira, depois bele respeita Sira, depois fomos espaço, fomos fatim, em marro de eficiência Sira. Então, se faça trânsito na fatim, se faça trânsito na fatim, se faça trânsito na fatim, quando se faça transporte público. se faça trânsito na fatim, se faça trânsito na fatim, se faça transporte público. Se tiveram de eficiência, se faça trânsito na fatim, se faça trânsito na fatim, Dêmen